No mês de maio, as indústrias das 11 cidades da região, incluindo Jundiaí, geraram 450 empregos desde o início do ano. A nossa região teve acréscimo de 3.300 novos postos de trabalho sobre este assunto. O jornalismo da Difusora vai conversar agora com o diretor titular do Ciesp Jundiaí, Mauritius Reisck. A performance das indústrias da região em maio surpreendeu? Ela não surpreendeu. Na verdade, o que aconteceu foi que nós estamos recuperando parte do terreno que nós perdemos no ano de 2012, que foi um ano muito ruim para a nossa indústria. Então, o que está acontecendo é que nós estamos conseguindo gradativamente recuperar o terreno perdido. Quais os setores, Mauritius, que mais empregaram no último mês? Bom, na nossa região nós tivemos um desempenho positivo em termos de geração de empregos da área de autopeças. As indústrias fabricantes de autopeças tiveram uma geração de empregos positivas. A área de papel e celulose teve também uma performance positiva. A expectativa agora, então, com o início da produção para o Natal é de geração de mais empregos? Sim, a expectativa é de que nós consigamos, o nosso objetivo é que nós consigamos recuperar o que nós perdemos no ano de 2012. Se nós levarmos em consideração o índice de geração de empregos dos primeiros cinco meses, nós de fato geramos na nossa região, a indústria gerou na nossa região, 3.300 postos de trabalho, que é um número bastante positivo e animador, mas se nós considerarmos os últimos 12 meses, nós ainda temos uma geração negativa de 750 postos de trabalho. Então, o nosso objetivo é que nós consigamos, ao mínimo, recuperar o que nós perdemos no ano de 2012, calculando aí com um acréscimo de, no mínimo, mais 750 postos ao longo dos próximos sete meses, para que possamos, no mínimo, recuperar o que foi perdido em 2012. O jornalismo da Difusora está entrevistando Mauritius Reis, que ele é diretor titular do Ciesp Jundiaí, e também vai participar da nossa entrevista o comentarista doutor Simão. Mauritius, a gente tem acompanhado aí, nessas últimas dez dias, pelo menos, uma alta crescente do dólar. E isso pode, de um lado, facilitar o exportador, como aumentar o preço daquelas matérias-primas. Como é que vocês estão sentindo aí na Fiesp? Dá para imaginar que essa interferência do governo vai continuar, pelo menos, até que o dólar volte ao patamar anterior? Bom, doutor Simão, na verdade, o que nós estamos vivenciando é uma incerteza do governo entre deixar esse câmbio flutuar e intervir, ou seja, parece-me que há aí uma definição interna do Banco Central e do governo e não deixar com que o dólar passe do limite de R$ 2,15, pelo menos percebemos isso nos últimos dias. E, logicamente, favorece as indústrias exportadoras, mas prejudica consideravelmente as indústrias importadoras, aquelas que dependem de matérias-primas importadas para a produção de seus equipamentos. Então, se nós considerarmos a nossa região, Jundiaí, especificamente, temos um polo de empresas fabricantes de material de informática significativo, que dependem, de forma muito acentuada, de matéria-prima importada. E eu não tenho dúvida que, se esse câmbio persistir nesses patamares, em breve nós teremos uma correção dos valores, dos preços de venda dos produtos de informática, e não só os de informática, mas todos aqueles que dependem de insumos importados para a sua fabricação. Agradecemos a sua participação no Jornal Difusora, Mauritius. Muito obrigado, Rogério, doutor Simão, forte abraço a todos os nossos ouvintes e um excelente final de semana. Entrevistamos Mauritius Raiz, que ele é diretor titular do Ciesp Jundiaí, sobre a geração de empregos.